Fala galera, mais um vídeo de Cartola FC, dessa vez pra falar da rodada de número 8. Que demais! Galera, vamos pra escalação da rodada de número 8. A pontuação dos Pé-de-Rato nessa rodada foi de 65, na verdade. Foi um pouquinho melhor, depois eu mostro pra vocês, mas fechamos 65.tralalá. Depois eu mostro aí certinho, é porque depois atualizou. Então já deixa o like aí, essa rodada o Cruzeiro decepcionou, foi complicado. Mas enfim, quem não segue o Titio Gle, já segue lá, canal Gle82, digita aí no seu Instagram. Segue o Titio Gle, no Twitter também, Gle82 Oliveira. Quem quiser me seguir lá também, eu faço a cobertura das rodadas. E também no TikTok, tô trazendo conteúdo de Cartola lá também, fazendo live quase todos os dias. Quase 62 mil pessoas me acompanhando lá. Então chega junto, Gle82 oficial, tá? Vamos pra escalação aí, galera, nossa rodada de número 8. A 7 começou meio assim, acertamos o Beraldo. Quer ver? Deixa eu abrir aqui, ó. A gente acertou o Beraldo, a gente acertou o Bruno, o Fabrício Bruno, o Ayrton Lucas... Eu acho que tinha pelo menos uns dois desarmes aí, mas beleza. O Bahia já deixou a DC já, né? Auli complicou, enfim. Huck, acertamos o capitão, mas o Cruzeiro, meio campo no geral, foi bem ruim. Vamos falar aqui do time pra essa rodada, galera. Começando por zagueiros, tá? É claro que ainda tem muita água pra passar embaixo dessa ponte, pensando aí na próxima rodada. Mas falando em zagueiros, obviamente zagueiros do Flamengo. Interessantes, mas devem estar aí precisando de muito pra valorizar. Eu vou arriscar aqui no Joaquim do Santos. Vem fazendo aí umas médias bem interessantes. 7.40 aí o Joaquim. Na última. E o Santos tem potencial de segurar o SG. Lembrando que o Santos tem a melhor zaga do campeonato. O Joaquim tem nove desarmes aí. Eu vou colocar ele aqui. Titular do meu time, jogo complicado, tá? Não vai ser fácil. Red Bull Bragantino. Mas se é a melhor zaga do campeonato, não custa nada colocar um defensor aí. Vai ter, né? E o meu segundo zagueiro, galera. Cara, aqui eu... Assim... Eu vou manter o Lucas Beraldo do São Paulo, tá? Fez aqui 10.90. Eu vou manter o Lucas Beraldo. Eu vou esperar sair a informação aqui de mínimo pra valorizar. A princípio eu vou manter ele aqui. Tem o outro menino do São Paulo, o Diego Costa. Mas esse aqui, cada enxadado é uma minhoca, é cartão, enfim. Zagueiros eu achei um pouquinho complicado. O Atlético Paranaense eu acho um pouco arriscada. O Brits também eu levei em consideração. Não sei. Menino, jogo fora de casa. Com essa vai estar muito valorizado. Então, minha zaga vai ser composta. Mantenho o Beraldo e coloco o Joaquim dos Santos. As laterais, galera. Não preciso nem falar pra vocês. O Marlon, a bola bate nele, é desarme. O bicho tá pontuando muito. Então, obviamente, quem tiver cartoletas vai colocar o Marlon. Eu até tenho condições de colocar o Marlon, mas não vou com o Marlon neste momento. Tenho o Ayrton Lucas do Flamengo também, jogando contra. E aí, a questão aqui, no meu caso, é essa. Eu vou de Ayrton Lucas, eu vou de Marlon. É a minha grande dúvida. Eu tenho condições de ir com os dois, tá? Porque o meu segundo lateral, eu já volto aqui, galera. Gosto do Piqueires, mesmo sendo um Atlético Mineiro fora de casa. É um jogador que tem regularidade nos desarmes. Gosto do Caio Paulista, ter que ver a minutagem dele. Gosto do Nathanael, jogo contra o Cuiabá. Mas, eu vou buscar um jogador aqui. Não sei se vocês já viram ele, mas... E eu fui olhando todos. Matheus Alexandre do Cuiabá, tá? Olha só o desempenho dele. Ele vem bem aí, fazendo boas pontuações aí. Tá numa crescente de valorização aí o Matheus Alexandre. E esse jogo contra o Curitiba aqui é briga de seis pontos. São dois times que não devem se expor tanto. E aí, eu acho que dá uma potencializada aí pro Matheus Alexandre, de repente, pontuar bem. O ponto aqui é, ele tá mais 0,65 valorizado. Vamos entender quanto que ele vai precisar pra valorizar, tá? Mas, a princípio, fica assim os meus laterais. Pra fechar minha lateral, eu vou deixar aqui nesse primeiro momento o Ayrton Lucas, tá? Não estou com o Marlon, estou com o Ayrton Lucas. Quando sair aqui a informação de mínimo pra valorizar, eu tomo uma outra decisão. E aí, eu defino se eu vou pra um lado ou se eu vou para o outro. Vamos falar aqui de goleiro, tá? Goleiro, galera. Vou fazer o hack do goleiro pra vocês entenderem aqui. Vamos fazer o hackzinho. Eu vou colocar o Fernando Miguel que tá machucado, tá? E o meu goleiro pra essa rodada vai ser o Lucas Perri, do Botafogo, tá? Jogo em casa contra o América, fechando a rodada. Lembrando, pessoal, quem não me segue lá no Instagram, segue lá que eu vou postar as artes dos goleiros, né? Eu posto aqui, ó, agora atualizada com a última rodada. Aqui é o Lucas Perri, olha só. Até o jogo contra o Fluminense, né? Ou seja, até agora ele não decepcionou jogando em casa. Então, eu posto muito conteúdo aqui gratuito. Quem não segue, digita aí canalglê82, segue lá no Twitter também e lá no TikTok. Então, vamos lá. Lucas Perri vai ser o meu goleiro. Outros goleiros que eu vejo com bons olhos. O Rafael, do São Paulo. Acho interessante, gosto dele pra essa rodada. Deixa eu ver mais alguém que me chama atenção. Cara, talvez o João Ricardo, pra quem tem menos cartoletas. Deixa eu ver aqui. Cadê o digníssimo Fábio? Não vai jogar? Se tivesse o Fábio do Fluminense, eu ia falar Fábio do Fluminense. Então, tá aí. Meu goleiro já tá definido. E o meu técnico, antes de partir pra parte mais importante dos pés de rato, que é o meio-campo e o ataque, eu vou colocar ele, Dorival Júnior, que tá fazendo uma campanha incrível no São Paulo e tem um potencial enorme aí de vitória contra o Goiás, trazer aquele pontinho extra pra gente. Deixa eu ver se tem algum técnico interessante aqui, mais barato, que vai ter um jogo aí relativamente interessante. É, eu vou com o Dorival Júnior e espero que ele não decepcione, tá? Agora sim, galera, vamos falar de meio-campo e ataque. Meio-campo ultimamente vem dando problema pra gente acertar, né? Não só a gente. Muita gente tá com problema aí de acertar o meio-campo, mas vamos de novo. Somos brasileiros, não desistimos nunca. E o primeiro que eu vou colocar vai ser ele, Rafael Veiga. Rafael Veiga, não dá pra deixar fora. Vamos colocar o Rafael Veiga. O Vitelo, eu já falei nos histories, escalei, escalei, escalei. Aqui eu não lembro se eu escalei. Tirei do time e começou a pontuar. Mas jogo complicado aí pro Grêmio, ele também tá bem valorizado. Cara, Eduardo. Lembrando que eu acho que o Botafogo não tem o Tiquinho Soares. Eu tô na dúvida se eu coloco o Eduardo no time, tá? Eu tô colocando nesse primeiro momento, mas eu não sei se eu mantenho, tá? Então eu tô deixando o Eduardo aqui até a live do final de semana. Eu vou analisar bastante outras possibilidades. Gosto da ideia do Lima, do Fluminense. É um jogador que eu gosto, acho bem interessante. Ranieri, Terans, Cristaldo, Alan Patrick, Gabriel Menino, Zé Rafael, Nestor. Não curto o Gerson pra Cartola. Não curto. Mas deve estar uma pechincha pra valorizar. De repente, se eu manter o Ayrton Lucas, pode ser que eu apareça aqui com o queridíssimo Gerson. Não foi bem. Terminou o jogo lá na frente, jogando no ataque do lado do Gabigol. Pode ser um nome pra se estudar, tá? Caio Alexandre. Vai, tá no meu time. Faz um tempo que eu tô querendo escalar o Caio Alexandre. Acho ele bem interessante aqui. Jogo contra o Vasco. O Vasco venceu apenas na estreia do campeonato. Então, acho que tem potencial aí pra conseguir uma pontuação legal aqui o Caio Alexandre. Tá? 17 desarmes. Jogando em casa. Se eu não me engano, é o jogo que vai abrir a rodada. E aí, eu acho que eu fecho aqui o meu meio campo. É isso mesmo. Eduardo, do Botafogo. Caio Alexandre, do Fortaleza. E Rafael Veiga, do Palmeiras. E pra falar de ataque, galera. Antes de mais nada, eu vou falar do nosso parceiro aqui, o Catim. Uma maior liga por rodada do planeta. Já tem aí, ó. Abriu agora há pouco o mercado. Eu acho que hoje... É hoje, né? Hoje é segunda-feira, bicho. Pô, eu tô viajando. Quase 500 times aí já inscritos. Então, clica no link que tá na descrição do vídeo. Quer disputar liga segura, confiável, disputar tintinha ali, ó. Com seus camaradas e com pessoas que você não conhece? Entra no Catimba, tá? Rodada 8, inscrições já estão abertas. Várias ligas que você pode escolher qual que você quer disputar, tá? Aqui, quando você abre, tem os parceiros também, ó. Várias, várias ligas. Se você quer uma menos competitiva, procura aqui que você encontra. Tá bom? Vamos falar de atacantes, galera. Atacantes, meu Deus do céu. Nós temos aqui alguns atacantes. Olha só o Hulk. Cara, se eu te falar que eu escalei meu time sem o Hulk, neste primeiro momento. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Nem eu sei o que eu fiz aqui. Vamos lá. Agora que eu vi, eu escalei sem o Hulk, mano. Mas vamos lá, pra vocês terem uma ideia do que eu escalei aqui. Eu coloquei o Roger Guedes no meu time. Roger Guedes, cara. O Roger Guedes do Corinthians é o cara que tá mais produzindo. O jogo contra o Fluminense, o Corinthians não tá num momento bom. Teve muita chance de marcar gol contra o Flamengo. A bola caiu no pé errado, né? Caiu com o Yuri Alberts. Se cair com o Roger Guedes, talvez fosse caixa. Mas coloquei o Roger Guedes aqui. E, de repente, eu vou ver aqui como que eu faço pra pôr o Hulk. Talvez o Roger Guedes rode aqui no meu ataque, tá? Até porque o Hulk também não tem um jogo fácil contra o Palmeiras. Mas vamos lá. Caleri, porra. Não preciso nem falar, né, galera? Caleri vai tá no time. Me arrependo muito de ter apostado. Me arrependo não. Foi uma aposta. Eu fui com o Biel do Bahia. E o Caleri foi lá e meteu 13.90. Mas tá valendo. Cartola são escolhas. Outras opções. Luizito Soares arrebentou. Mitada animal. 15.90. Gabriel Peck 5.90. Germancano. Eu acho que algumas pessoas vão apostar nele. 1.60 pra valorizar. Talvez. Talvez eu pense aqui também no Germancano. Gabigol. Cara, se jogar com o Pedro não vale a pena, na minha opinião. A não ser que tenha pênalti. Moisés. Nome. Aposta. Eu não vou falar que é um oposto. Se você abrir aqui, ó. Tá vendo? Seria uma aposta. Que Pedro. Cara, não sei, hein. O Pedro não tá encaixando nesse estilo Sampaoli. Desculpa. Bruno Rodrigues. Decepção total nessa rodada. Sasha mitou. Arthur. Eu tô de olho aqui, galera. É uma apostinha. Ó. Eu apostei no Biel na última rodada. Fez 6. Só que o menino tá apontando bem. Não dá pra deixar de fora, não, viu? Não dá pra julgar, não. Meu atacante. Eu vou apostar aqui no menino do Santos. David Washington. Fez 7.80 de novo aí na última. Cara, o menino tem três rodadas. 14.10. 9.8. 7.80. Tá caindo. Mas tá barato, galera. 5.03. Quem tem poucas cartoletas é uma boa aposta. E o meu ataque, ele fica desta maneira, tá? Se você assistiu até aqui, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você acha que eu tô te ajudando com as artes que eu posto nas redes sociais, com os vídeos aqui, deixa o seu like, tá bom? E o meu capitão pra essa rodada, cara, vai antes de mais nada, deixa eu ver aqui se eu conseguiria colocar o Hulk, não. Mas aí eu consigo ajustar isso daqui. Eu vou ter que pensar se eu mantenho o Roger ou se eu vou com o Hulk, tá? E o meu capitão vai ser... Jogo fácil, jogo tranquilo que ele vai ter. E aí eu fecho o meu time pra rodada de número 8. Bom, galera. Então, vou finalizar o vídeo aqui pedindo pra vocês. Segue lá nas redes sociais. Bastante conteúdo de cartola, futebol. Só chegar junto e seguir. Então, recapitulando, Instagram, canal GLE82, Twitter, GLE82Oliveira e lá no TikTok, que tem live quase todo dia, GLE82Oficial. Já postei aqui também o time, então vamos chegar junto. Beleza, galera? Um forte abraço pra todos vocês. É nóis!